525.600 minutos 525.000 momentos bons 525.600 minutos Como se mete um ano a mais Em dias, em sonhos, em beijos, em primaveras Em noites, em sons, no riso, na dor Em 525.600 minutos Como se mete um ano pra viver Por que não? Amor Por que não? Amor Por que não? Amor Tempo de amor Tempo de amor Tempo de amor Tempo de amor 525.600 minutos 525.600 minutos 525.600 minutos Como se mete um ano a mais Em dias, em sonhos, em beijos, em primaveras Em noites, em sonhos, no riso, na dor 525.600 minutos Quando você mete um ano pra viver Por que não? Amor Por que não? Amor Por que não? Amor 525.600 minutos 525.600 minutos Quinhentos e vinte e cinco mil e seiscentos me plantou Como medir a vida de um homem ou mulher Só nas caber e eu, nas redes que errou Nas fontes que errou, o lugar que chorou É a hora, é a hora, essa história não define De celebrar um ano a mais pra você, pra mim Amor, 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 medir a vida de um homem ou mulher Em noite, com sorriso e traçou Foi um dia, com a fé Mede, mede tua vida em amor Tempos de amor Tempos de amor Mede, mede tua vida em amor Tempos de amor Tempos de amor Tempos de amor